O bom de comprar na Playlist é que aqui você sempre tem um atendimento especial, ó. Eles estão ali, atendendo a cliente, são dois de uma vez, tentando solucionar os problemas. Isso você pode ter certeza que você vai encontrar aqui e vai ficar satisfeito. Solucionou o problema da cliente? Claro, com certeza. Tá feliz da vida? Já comprou e já tá recebendo na semana que vem. Que jóia, viu? Aqui é rápido. Tem algum que só faz que é verdade que tem entrega em 48 horas? A maioria deles, você escolhe a cor do tecido, são mais de 20 opções de camuça. Tem muita variedade, mercadorias, realmente de primeira linha e com isso você vai ficar super contente. Quer começar passando o preço? Quero começar passando o preço, sim. Vamos ali? Vamos lá. Vamos começar arrebentando com os reclináveis? Arrebentando com os reclináveis. Só quem é que não quer o sofá reclinável? A gente não dá o preço do sofá de três lugares. Ah, quem não faz o preço de três, eu faço o preço de três. Isso aqui, ó. Você pode reclinar os três lugares, os três reclinam independente, tá? O show gatilho na lateral você tá reclinando. Sofá de três lugares, R$ 1.485 em três pagamentos. Você tá brincando. Três reclináveis. De três lugares, gente, os três reclinam. R$ 1.485 é só plenitude, entrega em 48 horas, cinco opções de cores. E se quiser em camuça também tem mais de 20 opções de cores. Agora vem cá. Você vai falar em camuça, eu queria o preço desse aqui que eu acho tão bonito, tão moderno. Esse aqui é o que tá na promoção, um produto super legal. Se quiser mostrar o produto inteirinho, olha. Três e dois, vão com as quatro decorativas de presente. Mais de 20 opções que eu não tô mostrando ali no mostuário. Olha só, aqui, todas aquelas cores que a gente tem de camuça, tá? Detalho importante, entrega em 48 horas de muitas cores e o preço, R$ 993 pagamentos, cheque o cartão Visa. E já vai ganhar o puff da gente de presente, tá? Aquele puff que você já conhece, ganha de presente. E acima de R$ 2.000 vai ganhar aquela poltura de presente que todo mundo já conhece na plenitude. A promoção continua. Então vem pra plenitude, gente, que são vários endereços, não é isso? Vão vários, e vou mostrar mais um delinho. Vamos lá, vamos lá pra trás. Vem cá, rapidinho, um jogo legal em couro. Deixa ali na frente. Aqui, olha, em couro. Conjuntos em couro que a gente tá tendo, olha, um modelo mais lindo que o outro, Claudia. Esse aqui a gente vai mostrar, olha, três e dois lugares. Olha aqui, seu pai, eu faço questão. Olha que conjuntos. É esse beijinho aqui, né, Marcos? Olha que coisa linda. Três e dois lugares em couro, a partir de 1980, o conjunto em três pagamentos. Gente, que barra. Vale a pena ou não vale a plenitude? Claro. E pega em 48 horas. Então venha conferir, venha deixar sua casa bonita. Vamos lá. Na Zona Norte a gente tem lá no North Center. Tá, na Zona Sul. Na Zona Sul a gente tem aqui no Shopping Terraria do Telaco, que a gente tá mostrando essa loja, e tem também no Shopping Novos Moema. Lá na Zona Leste tem na Moca, que é a loja da Radial Leste. Na Zona Oeste tem em Pinheiros, na Tudal de Sampaio, e na Água Branca, na Prisco Matarazzo. E tem a loja de São Bernardo. Lá na Jurubatuba. E o telefone? Telefone é o... É... Com o número daqui mesmo, 5677-4747. Não perca. E pra você, vem pra cá correndo com 48 horas na entrega. Vem pra cá. Vem!